Olá, eu sou Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o método Billings e na verdade eu vou começar do começo. Qual a origem do método Billings? De onde surgiu esse método? Esse método é científico? Esse método é católico? De onde ele apareceu? Então se você tem dúvidas e ainda não conhece esse método, acompanha esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Então tudo iniciou em 1953. Tinha um grupo de casais católicos, um grupo de oração, que estava muito interessado em saber de um método que pudesse identificar a fertilidade, porque naquele momento eles tinham a necessidade de espaçar as gravidezes. Naquele momento eles não poderiam ter filhos e eles queriam fazer isso de uma maneira lícita pela igreja e principalmente de uma maneira natural, que eles não tivessem que usar nenhum método artificial. O padre, comovido com a discussão deles, resolveu ajudá-los. O padre era o Frei Maurício Caterinice e tinha um médico que era da paróquia, que era o doutor John Billings e o Frei pediu para que esse doutor fizesse uma pesquisa científica e conseguisse ajudar esses casais em algum método que realmente fizesse eles identificar a fertilidade com precisão. O doutor John Billings, ele ficou muito surpreso com o convite porque ele não era um médico da área. Ele não era um médico ginecologista. Na verdade a sua especialidade era a neurologia. Mas diante da insistência do padre, ele resolveu assentar e falou assim pro padre Tá, tudo bem, eu vou pesquisar algo, mas como não é minha especialidade, eu vou fazer essa pesquisa por apenas 3 meses. E de acordo com o que eu encontrar, o senhor pode continuar essa pesquisa aí com os casais para achar esse método. E aí o doutor John Billings começou as pesquisas nos métodos naturais já existentes na época. Que era o método da tabelinha, aquele método da contagem e o método da temperatura. Onde a mulher tira a temperatura para saber se ovulou ou não. Mas ele percebeu que esses métodos, embora fossem naturais, eles não eram muito precisos. Os dois tinham uma margem de erro muito grande. E que talvez não conseguiria ajudar muitos casais com isso. Tinha que ser algo mais preciso. Ele ficou sabendo também que tinha algumas índias que conseguiam espaçar de uma gravidez para outra 5 anos. E que elas faziam isso de uma maneira completamente natural. Sem utilizar chá, sem utilizar raiz. Apenas com observações dos sinais do corpo. E aí ele pensou, nossa, o que será que é isso? Tem que ser algo muito simples e algo muito preciso. Porque elas não erram. Os bebês delas só nascem, as gravidezes só acontecem de 5 em 5 anos. E aí ele começou a pesquisar mais nos livros científicos de medicina. E ele percebeu que tinha um muco cervical que aparecia em muitas mulheres. E aí ele continuou as pesquisas para ver se aquilo tinha uma ligação no que ela sentiu externamente. Na sensação. Se essa sensação poderia ser identificada de acordo com esse muco interno. E ele fez várias pesquisas, vários estudos. E aí ele percebeu que realmente esse muco tinha muito a ver com a fertilidade. Só que ele não parou o estudo por ali, não. Ele se juntou com o doutor Eric Odepla. E um outro cientista também, o doutor James Brown. Um era perito em hormônios e o outro era perito nesse muco aí que eu estou falando. E aí os três juntos fizeram mais de 8.500 testes hormonais. Eles foram acompanhando com as mulheres para verificar se realmente tinha mesmo algo a ver. E se era fácil a identificação. Se tinha algum padrão que todas as mulheres conseguiriam fazer. Eles conseguiram achar esse padrão. Mas eles perceberam que quando a mulher tinha uma mudança no ciclo dela. E se por acaso você não sabe o que é ciclo. Tem um vídeo meu especificando exatamente o que é ciclo. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. E ele percebeu que alguns ciclos tinham mudanças. Como por exemplo na amamentação. Na pré-menopausa. Em períodos de estresse. E isso poderia dificultar um pouco a identificação. E aí ele contou com a ajuda da sua esposa. A doutora Evelyn Beans. Era ser mulher. Podendo observar nela mesma. Ela não achou difícil achar o padrão. E ajudar as outras mulheres a achar também. E aqui no Brasil. Paralelamente. A irmã Marta. Que era uma freira ou bistetra. Ela também procurava por algo. Que pudesse ajudar as mulheres na identificação da sua fertilidade. E ela encontrou com os estudos do doutor John Beans. Então aqui no Brasil. Ela fundou o SimpaFlan. Que é uma ONG. Que é responsável pelos estudos do método. Pela formação dos instrutores brasileiros. E pela ligação do estudo do método aqui no Brasil. Com o estudo da ONG internacional. Lá na Austrália. Então o método ele continua sendo estudado até hoje. E ele continua sendo muito preciso. Porque os estudos daqui ele junta com os estudos de lá. Então se tem qualquer modificação na biologia da mulher a nível mundial. Os estudos eles não param. Então pode levar com precisão essas mudanças para o método. Então o método ele foi publicado aos estudos científicos. Para comprovar que esse método ele realmente. Ele é muito preciso na identificação da fertilidade. Sem falar que o doutor John Beans. Ele verificou que tinha outros benefícios que o método podia trazer. Que não só a parte do monitoramento da saúde da mulher. Esses outros benefícios eu falo no outro vídeo. Que é o que é o método Beans. Eu vou colocar agora para vocês a cronologia. Para que vocês entendam o exato momento que o doutor John Beans encontrou com esses cientistas. E o exato momento que a sua esposa começou a ajudá-lo também. Então como você pode ver. O método Beans ele não é um método católico. Mas ele nasceu sim num berço católico. E ele foi comprovado cientificamente. Então ele é patrimônio da humanidade. Qualquer mulher pode fazer. Seja ela católica ou não. Mas para quem é católica também tem os benefícios cristãos. E para quem não é tem os benefícios da saúde. Tem os benefícios da harmonia conjugal. Enfim uma série de benefícios. Que qualquer mulher pode querer aprender também sobre esse método. E se você gostou desse vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Não deixe de deixar o seu comentário abaixo. Deixe também alguma pergunta que você queira saber sobre o método. Com essas perguntas eu terei ideias para os próximos vídeos. E assim eu posso trazer mais detalhes sobre esse método tão lindo. Que é chamado método do amor. Tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.